Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você tem uma ideia clara de como realizar seus novos projetos, sua atitude descontraída em relação a sua saúde e estilo de vida deve fazer você parar e pensar, você não está dormindo bem, humor, sua energia e espírito combativo lhe permitirão resolver alguns problemas práticos, conversar será um exercício gratificante, amor, você está mais emotivo do que nunca, na verdade, esse comportamento fora do normal vai levá-lo a altos e baixos, depende de você controlar essas tendências, pensando antes, dinheiro, é hora de tomar a iniciativa, tanto no trabalho como no que diz respeito a realização pessoal, trabalho, Você não vai ter medo de assumir riscos, faça as coisas do seu jeito, tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã!